Às vezes eu quebro um pouquinho a regra, não vou dizer que eu não sou hipócrita, tá? Porque às vezes eu... Tem gente que irrita você na live, por exemplo, eu já discuti com pessoas na live. É, você falou que mandou o dedo pra uma. Já mandei o dedo, eu já fiz assim, já... Já fumou. Não, eu não fumo. Brincadeira. Não, eu já bebi, já fiquei bêbada na live, gente. Teve um dia que eu tava muito... Também, o dia inteiro, não é possível. Eu tava muito chateada e eu falei, vou entrar em live e vou beber. Eu comecei a tomar vinho, eu tomei uma garrafa inteira. Até que os meus moderadores falaram, filha, fecha sua live. Fecha essa live que tá feia. Por que você começa a te botar? Eu sei como é, igual o meu episódio com o Matheus Canella, primeira vez. Eu acho que... O que, você tava bêbada, é isso? É, ficou várias pessoas postando no Twitter. Pô, eu queria tá louco igual o Yuri hoje, minhas caras, tudo isso. Ah, é mesmo? Eu nem lembro. Mas eu vou te falar assim, eu acho que as pessoas... Eu preciso de uma amizade, pelo menos, ó. O Canella é meu grande amigo agora. Show. Mas eu acho que o que as pessoas precisam... Meu amigo também. É dinheiro. Eu vou te falar, olha... O que que eu ia falar mesmo? Eu acho que a pessoa precisa só vencer uma estranheza inicial de conversar com a câmera. Às vezes a pessoa não tem exatamente nenhuma desenvoltura imediata. Mas isso você desenvolve rápido. Eu acho que a primeira barreira é você começar a fazer de qualquer jeito. Só fazer a live, né? Quando eu comecei no outro aplicativo, eu não falava inglês. E assim, meu inglês era péssimo. Meu inglês não é de milhões hoje em dia. E eu desenrolo, mas eu não falava nada. E aí, o teste pra eu ser contratado esse aplicativo, eu tinha que falar inglês na live. E eu tinha que ler um texto. E aí, eu fiquei uma semana ensaiando aquele texto pra eu não poder falar. E eu me tremia inteira, assim, porque era uma única oportunidade que eu tinha. E se eu não passasse, eu ia ser, tipo, excluída do aplicativo. Eu ia ser só uma usuária normal do aplicativo. E aí, eu fiquei ensaiando, 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 ensaiando. Até que eu falei, mas tudo errado. Eu não sei nem como eu fui aprovada. Eu falei, sério. Eu fui toda errada, assim, o inglês. Depois eu vi a gravação, eu falei, nossa senhora. Fiquei com vergonha. Porém, eu fui aprovada. Mas o sotaque latino é considerado meio bonitinho, sexy também. É, o accent. Ah, me zoou muito. Porque eu falo, eles adoram isso, né? Eu falo, tipo, my name is... Aí, a pessoa fala, esse dia eu discuti com um cara na live. Eu tava batalhando com um amigo meu, que ele é chefe de cozinha na França. Olha, é um chefe de cozinha, ele faz live. E às vezes ele tá cozinhando e tá fazendo live. E a gente sempre batalha. E aí, ele deixou um outro chefe, subchefe dele, na live, brincando da batalha comigo. Aí, eu falei alguma coisa na live. O cara falou bem assim, foi super indelicado, sabe? A maneira dele me corrigir. Porque tem uma maneira de você falar, não... Por exemplo, você vê os gringos. Os gringos falando português, você vê que a pessoa é gringa. Que a pessoa tem o sotaque, ela tem o acento muito forte. E aí, eu falei, ele perguntou o meu nome. Eu falei, my name is Silvia. E aí, ele, my name is... Tipo assim, fez um jeito muito debochado, assim. Aí, eu olhei bem pra ele, assim. Aí, o pessoal no meu chat já começou a subir. E ele tá debochando de você, não sei o quê. Eu falei, você é muito indelicado. Você, tipo assim, se você quer corrigir meu inglês, você corrige de uma maneira mais delicada. Isso não é foda de educação. E o ar arrombado. Ele não ia saber também. Não, aí eu falei... Aí, o pessoal começou a subir o chá. E esse... O chefe que eu batalho, a gente amiga há muito tempo. E ele ficou muito constrangido. Porque o cara foi, assim, muito mal educado comigo. Assim, ele... Sabe aquelas pessoas preconceituosas com pessoas de outros países? E ele era francês. Ele era francês. Ah, então, você já tá explicado. Ah, não. Ele é britânico. Ah, pior ainda. Aí, ele me corrigiu. Aí, eu falei, olha, você fala inglês, você é nativo. Eu não sou, eu sou brasileira. A minha linguagem mãe é portuguesa. Então, assim, tem um diferencial. Eu aprendi o seu idioma. Não é o meu idioma nativo. É. E aí... Fala português aí, eu arrombado. É, eu falei, você sabe falar português? Eu falei pra ele. Não, né? E eu sei o seu idioma. E aí, a gente tá se comunicando porque eu falo o seu idioma. Você tá aqui na live do... Tipo assim, se tirou, me tirou da paciência. Tem muita gente que aparece ali que, sério. Aí, ele falou bem assim. Ah, mas você tá falando inglês, mas seu inglês tá puxando. Aí, ele zoomou, assim, o meu... E aí, eu falei, olha só. Você tá na live do meu amigo, que eu nem chamei você pra batalhar. Você tá de intrometido na live do seu amigo. E ainda tá me zoando, ainda sendo indelicado. Aí, eu falei, você não é um gentleman. Você é um cara muito mal educado. Aí, o amigo dele pediu desculpa e tal. Mas acontece, assim. Tipo, esse dia eu tava, acho que eu tava de TPM. Por isso que eu... Porque acontece frequentemente das pessoas falarem. Por exemplo, eu falo algumas palavras em árabe também. Sim. Porque eu tenho muito público árabe. A gente tem essa troca também. E aí, eu acabo aprendendo os cumprimentos. Algumas palavras pra você ter... Um meio que a pessoa passou ali. Você tem um chamariz pra pessoa. Então, eu uso esses chamariz. Eu acho engraçado que os britânicos e os americanos são os que mais zoam outros sotaques e outras coisas. Sendo que eles são completos imbecis pra falar qualquer coisa em português do mundo. Exatamente. Eles têm muita dificuldade de falar português. São Paulo. São Paulo. Não, eles não conseguem falar o feminino masculino no português. Eles têm essa dificuldade. E é muito difícil você encontrar um americano que ele tenha um português correto. É muito errado. Mas eles querem corrigir o seu inglês porque o inglês tem que ser perfeito. E outra coisa. Eles têm uma questão de... Eles confundem muito que... Aqui no Brasil, a gente fala espanhol. Eles acham que a gente fala espanhol. É, mexicano. Não... O que a gente não fala é português. Eles falam, não, aqui é português. Não é português de Portugal. É português do Brasil. E aí, você tem que ficar explicando. Mas como agora, hoje em dia, eu tenho um público que já é meu. A galera já me conhece. A galera lá de fora também, que já tá habituada a batalhar comigo. Então, não tem mais... Não rola muito isso. É muito difícil acontecer. Mas no começo, acontece frequentemente. Donde está seu leal? Você calal? Né? A gente quer te consultar, que horrorou, né? Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão, me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?